Glorinha do seu amor Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que é o teu que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fiz é Não volta atrás Eu tenho um coração Pequeno pro amor que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de provar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais 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 É loucura demais